Pão de torresmo com Aurora Para fazer a esponja, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de água, 10 gramas de fermento biológico instantâneo. Primeiro, pese todos os ingredientes. Misture a farinha e o fermento. Adicione água e misture. Misture. Misture até ficar nessa consistência. Cubra com plástico e deixe fermentar entre 40 e 60 minutos. A temperatura, cerca de 27 Gc. Para fazer o reforço, você vai precisar de 600 gramas de farinha de trigo, 530 gramas de água, 50 gramas de banha de porco Aurora, 10 gramas de caldo de carne, 400 gramas de torresmo moído Aurora, 20 gramas de sal, 30 gramas de açúcar e 10 gramas de melhorador. Pese novamente todos os ingredientes. Coloque todos os ingredientes, com exceção da água e do torresmo, na amassadeira. Misture por 2 minutos, na velocidade lenta. Coloque água aos pouquinhos. Misture por mais 2 minutos, na velocidade lenta. Depois, por mais 8 minutos, na velocidade rápida. Misture até atingir o ponto véu. Quando estiver nesse ponto, sem romper, adicione o torresmo Aurora. Misture por 2 minutos. Retire a massa. Coloque no plástico isso filme. E deixe descansar por 15 minutos. Divida a massa em aproximadamente 280 gramas. Modele na forma que preferir. Adicione mais torresmo Aurora. Use a sua criatividade na hora de modelar. Fizemos uma rosquinha. Olha que linda! E mais outra. E também no formato pão de forma. Incremente o seu pão com mais torresmos Aurora. Coloque o plástico isofilme. Deixe fermentar na estufa por 35 minutos a 32 graus Celsius. Natural, deixe fermentar por cerca de 1 hora e meia. Retire o plástico e coloque no forno. Deixe no forno a 200 graus Celsius, sem vapor, por cerca de 23 minutos. E a mágica aconteceu! Retire seus pãezinhos do forno. Hum! Olha que delícia! Agora é só comer! Muito mais sabor com o torresmo Aurora. Olha que delícia! Tchau! Tchau! Tchau!